O Arquivo.pt é um serviço público absolutamente essencial, é tão essencial como uma biblioteca nacional. É um repositório de recursos digitais, de documentos digitais, e toda a gente reconhece a importância de preservar esses documentos. Há cada vez mais documentos que não existem em forma física, que não existem impressos em papel, que não existem gravados em nenhum objeto físico, que apenas existem nas memórias dos computadores, cada vez mais. No entanto, o suporte digital tem riscos que são, em muitos casos, em muitas circunstâncias, são superiores aos riscos de desaparecimento dos documentos físicos. Daí que seja absolutamente fundamental haver um serviço profissional, um serviço público, que tem o seu financiamento garantido, que tem a sua perenidade garantida, para termos a certeza de que o nosso património, que o conhecimento que fomos acumulando, que fomos produzindo, não desaparece. O arquivo.pt é particularmente importante, porque no início da web, há 20 anos, houve, como é natural, imensa agitação, muita atividade, houve muitos sites que foram criados e que desapareceram rapidamente, que são sites que tinham alguma importância histórica, alguns deles tinham conteúdo de grande relevância, mas foram empresas que acabaram por desaparecer e, muitas vezes, os seus conteúdos desapareceram também, ou poderiam ter desaparecido se não fosse o arquivo.pt. Houve inúmeros casos, portanto, em que, no meu jornal, eu e outros jornalistas, meus camaradas, tiveram de recorrer, recorreram com grande frequência ao arquivo.pt. É uma ferramenta essencial para um jornalista.